Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23. Para você que nos acompanha, a última sexta-feira do mês de outubro. Pois é, o mês número 10 está indo embora também, é claro. Agora a contagem mais do que nunca regressiva para a chegada do fim do ano de 2023. Mas, enquanto isso, é claro que você sempre fica muito bem informado no JR23 sobre tudo aquilo que acontece não só na nossa cidade, na região, mas também no Brasil e no mundo. Aliás, últimos dias. Presta atenção, joga as imagens na tela. Últimos dias para quem pode fazer pedidos de isenção e também da redução do IPTU. Nós já falamos sobre isso aqui no JR23, mas como o prazo está chegando ao fim, termina no dia 31, então atenção, é claro que você tem que ficar aí atento em relação aos pedidos. Nós vamos trazer todas as orientações, reforçando na utilidade pública do JR23. Vamos falar de outros temas também. Os números sobre vacinação em franca, divulgados durante a semana pela Secretaria Municipal da Saúde. Trabalho importante que continua também nas unidades básicas de saúde. Aliás, tem também uma força-tarefa que vem sendo feita levando as equipes até as creches aqui da cidade. E no Mundo da Bola? É, meu amigo, o sabadão é dia de decisão. Decisão da Copa Sul-Americana. E o Fortaleza é o Brasil nessa decisão. Enfrenta a LDU. O jogo vai acontecer amanhã. Aliás, os torcedores do Fortaleza estão vivendo momentos de grande ansiedade na busca desse título internacional. Então, daqui a pouquinho também a gente fala sobre a rodada do Campeonato Brasileiro programada para este final de semana. Tudo isso e muito mais aqui no JR23, a nossa primeira paradinha. É um tempinho rapidinho e já já a gente está de volta. Não saia daí. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao distrito industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JAI 23. Aliás, hoje é a última sexta-feira do mês de outubro. O mês número 10 está indo embora. Está chegando aí o penúltimo mês do ano. Contagem regressiva, muitas comemorações agora também, festividades, festas aí, festa da firma também tem. Então, quer dizer, é um momento que muda o ambiente também em toda a nossa cidade. É a análise de tudo aquilo que aconteceu durante o ano. Já também a prospecção, já avisando aquilo que você quer planejar para o ano que vem. Mas tem que ficar atento, sabe por quê? Ainda tem dias aí, meses pela frente, muita responsabilidade. E atenção, você que nos acompanha sabe que aqui no JAI 23 a gente sempre traz informação de utilidade pública. Pode colocar as imagens na tela. Nós temos aí a central de atendimento, porque últimos dias do mês de outubro, prazo encerrando para pedidos de isenção e redução do IPTU. É um momento importante que você tem que ficar realmente muito atento para não perder o prazo e seguir todos os procedimentos necessários, tanto para isenção, quem tem direito, quanto para redução do IPTU. Já pensando também, mês de novembro, já começam também já a preparar os boletos, os carnês do ano que vem. Então, você tem que ficar atento aos prazos. Nós já falamos sobre isso. Pode voltar a imagem para cá. Já falamos sobre esse tema no JAI 23 há alguns dias. Acho que foi no começo do mês que nós falamos até mesmo para trazer essa informação de utilidade pública a você, nosso amigo telespectador. Afinal de contas, a informação te ajuda também no seu dia a dia. Por isso, agora já está terminando o prazo, termina tudo no dia 31 de outubro. Tem aí mais uma vez, então, para você relembrar e ficar atento. Joga na tela a reportagem. A Secretaria de Finanças orienta os contribuintes sobre o prêmio do IPTU e protocolos de pedidos de isenções e reduções do imposto. Os prazos serão encerrados no final de outubro e quem tem direito deve procurar a central de atendimento ou fazer o pedido pela central online, que está disponível no site da Prefeitura. Com relação ao IPTU, os contribuintes que estão em atraso podem regularizar a situação e concorrerem ao prêmio do IPTU em dia no final de dezembro. O valor é de R$ 76.600, sem o desconto do imposto de renda. Este sorteio será o segundo conferido pela Prefeitura este ano, já que o primeiro foi no primeiro semestre. A Secretaria de Finanças também oferece diversas opções de regularização para quem está com dívidas, bastando que entre em contato com a Prefeitura. Confira agora algumas das regras que são exigidas. A redução do IPTU é de até 10%. Os pedidos podem ser feitos até o dia 31 de outubro. O beneficiário não pode ter dívidas com a Prefeitura e deve morar no imóvel. Quanto à isenção do IPTU, pedidos até o dia 31 de outubro. Mais de 4.700 solicitações já foram feitas. Vale lembrar que os beneficiados não podem ter renda individual ou familiar acima de R$ 2.681,35. Os parcelamentos, até 60 parcelas. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 76,61. O prazo vai até o dia 28 de dezembro. Atenção agora para os atendimentos. Telefones 3711-9118, 3711-9580. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 4h da tarde. Os pedidos também podem ser feitos no site franca.sp.gov.br. Tem que ficar aí atento em relação aos prazos, né? Um desconto de 10%, por exemplo, faz toda a diferença no orçamento aí de qualquer um, da família, né? Com certeza. Então, se esse é o direito, tem que ficar atento aos prazos, à utilidade pública na informação aqui do JR23. Falando em imposto, começou nessa semana um novo formato que, inclusive, facilita a vida de quem tem que pagar o IPVA, que é o Imposto da Propriedade de Veículos Automotores. O governo de São Paulo oferece, a partir de agora, que os proprietários possam pagar através do PIX. Aliás, o PIX é uma das formas de pagamento mais utilizadas. Também já falamos sobre isso aqui no JR23. Uma forma rápida, fácil e imediata, permitindo, inclusive, a regularização do IPVA em atraso. Então, você pode pagar aí aquilo que você, por um motivo ou outro, deixou de pagar, já acerta também no IPVA. E o bom do PIX é que o pagamento é instantâneo. Você não corre risco aí de multas, né? De apreensão também do seu veículo. Com a nova modalidade, o cidadão, então, passa a recolher o IPVA por meio de QR Code, junto a cerca de 800 instituições financeiras. Esse aumento na rede arrecadadora é o principal benefício do PIX para os cidadãos, especialmente para os desbancarizados e para aquelas pessoas que não têm contas nos grandes bancos, os tradicionais. Para utilizar a modalidade, é fácil. É só entrar na página da Secretaria da Fazenda, aí você preenche ali os dados do seu veículo, e aí vai gerar o QR Code. Mas atenção, o pagamento, ele tem que ser feito em 15 minutos, porque é o prazo de validade do QR Code. Depois, esse QR Code expira. Não tendo sido feito o pagamento, aí você vai ter que entrar novamente no site para emitir um novo QR Code. Afinal de contas, hoje são poucas as pessoas que não utilizam essa forma de pagamento PIX. Facilitou muito a vida das pessoas com pagamentos rápidos, facilitando aí a vida de todos nós. Então, começou a partir desta semana. Começou a partir desta semana o pagamento do PIX aí do IPVA. Mais uma facilidade para todos aí. E já tem que ficar de olho também, porque a partir do mês de novembro, já tem aí a emissão, né, daquilo que você vai ter que pagar de IPVA no ano que vem. A gente vai falar também aqui no JR23. Uma pausa rápida e já já a gente está de volta. Não saia daí. 7h12. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. E aí Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23 e agora falando sobre a área da saúde. Números sobre a vacinação foram divulgados nesta semana pela Prefeitura. Já coloca as imagens enquanto a gente passa todos os dados para você que nos acompanha. A Prefeitura divulgou os dados da vacinação da poliomielite no município. Os dados revelam que, de janeiro a outubro, 63% das crianças menores de 5 anos foram imunizadas. Em Franca, já foram aplicadas aproximadamente 15.800 doses. Segundo a Secretaria da Saúde, que ainda informou, o esquema de vacinação do município funciona em duas gotas. E é realizado exclusivamente de forma oral. Em todas as unidades básicas de saúde, o atendimento é das 8 da manhã às 7 horas da noite. A vacinação também está disponível para crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A aplicação do imunizante segue os critérios. Administrar primeiro o reforço aos 15 meses e o segundo aos 4 anos de idade. Administrar o primeiro reforço com intervalo mínimo de seis meses após a última dose do esquema primário, com três doses da vacina inativada da poliomielite. E administrar o segundo reforço com intervalo mínimo de seis meses após o primeiro reforço. Então, atenção papais, se ainda não levaram as crianças para as doses da vacina, é claro que o atendimento ainda continua sendo feito. 7 horas e 16 minutos, o JR23 continua falando sobre a área da saúde. Aliás, um alerta tem sido feito, não só aqui em Franca, mas nos bancos de sangue, nos hemocentros, nos núcleos de hemoterapia de todo o estado de São Paulo. Na verdade, os estoques em estado crítico. Joga as imagens na tela. E é claro, cinco tipos sanguíneos estão em estoques críticos aqui em Franca. Bolsas sanguíneas dos tipos A negativo, B negativo, O negativo, AB negativo e O negativo estão em falta no armazenamento da unidade. Aliás, eles vêm fazendo também pedidos, né? Porque cada doação de sangue salva até três vidas. Por isso, o apoio é sempre muito importante. O Hemonúcleo de Franca funciona segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das sete da manhã às três da tarde. Às terças-feiras, das dez da manhã às sete da noite. E aos sábados, das sete da manhã às onze horas. Você está acompanhando aqui o JAI 23, amanhã, se você se tocar, né, claro, com esse gesto tão importante que salva vidas, pode lá fazer a sua doação e ajudar na recuperação dos bancos de sangue aqui da cidade. O atendimento amanhã, das sete da manhã às onze horas. A unidade fica localizada na Avenida Hélio Palermo, 4181, no recanto Itambé, ao lado do pronto-socorro infantil aqui da cidade. Sete horas e dezoito minutos. Vamos para mais um rápido intervalo e já já tem as informações do Mundo da Bola. É claro, bloco de esporte um pouquinho maior, porque tem Brasil em decisão de campeonato sul-americano. É o Fortaleza. E os torcedores do Fortaleza estão ansiosos para a decisão que acontece amanhã. Até já. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Finalzão de semana agitadíssimo no Mundo da Bola. Tem decisão de campeonato também, tem o Fortaleza, que é o Brasil. Daqui a pouquinho tem uma reportagem super bacana sobre a decisão de amanhã da Sul-Americana. Mas vamos falar do Campeonato Brasileiro, que a cada jogo agora é parecido com uma final de campeonato. Aliás, já coloca as imagens na tela, o Corinthians mantém o foco de treinamento. Não só o Corinthians, o Santos também. São duas equipes que estão ali tentando afastar mais do que nunca o risco de rebaixamento. Duas equipes que são gigantes do futebol brasileiro, grandes de São Paulo, mas que não vivem boa fase. O técnico Mano Menezes está um pouquinho mais confortável, conseguiu a primeira vitória no comando do Timão. Mas já fez até um prospecto para esse clássico no domingo. O Corinthians joga em casa no domingo, às 18h30, às 6h30 da noite, contra a equipe do Santos. Para o Santos, um desafio ainda mais difícil. Osso duro para a equipe do Peixe, que precisa pontuar também para tentar afastar mais do que nunca a zona do rebaixamento. Mas o Mano Menezes fez uma análise. Acredita que vai ser um jogo digno de clássico. Vamos ver o que ele disse. É um jogo diferente o clássico. A grandeza das equipes, o histórico, a tradição, não permite ao Santos jogar para se defender. E nunca foi essa a característica do Santos. O DNA do Santos é exatamente o contrário. Sempre foi uma equipe ofensiva. E você pode ser ofensivo com linha de três, como ele fez em alguns dos últimos jogos. Você projeta os alas. Você pode ser tão perigoso quanto com outra formação. Então, não acredito que o Santos vá aí no nosso estádio para se defender. Eu acho que o Santos vai jogar, porque sempre jogou. E acredito num grande jogo entre as duas equipes, mais uma vez. Bom, falando em fator de emoção, de incentivo, o Palmeiras tem de sobra. Porque durante o meio da semana, bateu o São Paulo por nada mais, nada menos do que 5x0. Uma goleada histórica. Atropelou o rival São Paulo. Mas o Palmeiras já está se preparando para um jogo difícil, que é contra o Bahia. O Bahia, que é comandado pelo Rogério Senna. O jogo vai ser amanhã, 7 horas da noite. Jogo válido já pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Agora o Brasileirão dá aquela acelerada, né? Afinal de contas, final de outubro, já começo de novembro. Final do ano está chegando. E a competição também vai afunilando mais do que nunca. O Palmeiras tem aí esse jogo difícil contra o Bahia. Mas tem um fato curioso também. Jogadores que são referências na equipe do Verdão, como por exemplo o zagueiro Luan. Ele não só tem feito excelentes partidas, é um dos grandes líderes da equipe ao lado do Gomes. E pretende ser treinador, inclusive terminou o curso de técnico recentemente. Ele falou sobre isso, vamos ver. Uma coisa diferente para mim, né? Para nós que jogamos bola há tanto tempo e às vezes temos que deixar os estudos para conciliar com a agenda de jogos. Eu consegui terminar, graças a Deus. E agora fazendo esse curso da CBF, foi muito legal, muito bacana o aprendizado. Acredito que caso lá na frente eu não consiga ser treinador. O que eu vivi e esse aprendizado pode me enriquecer muito como pessoa. Estou muito feliz com esse curso, com tudo que eu aprendi. E pretendo fazer mais pela frente para que lá na frente daqui uns seis, sete anos, quando eu me aposentar, eu possa seguir em frente numa outra profissão. Legal isso, né? Porque a vida do jogador em alto nível, ela é curta. E é muito importante quando o jogador também vai, ao mesmo tempo em que está com tamanha responsabilidade, que é jogar por um clube do tamanho do Palmeiras, pensar no futuro, em outras possibilidades. Então, quem sabe, né? Está aí, é claro, o Luan já buscando conhecimento fora do campo. Buscando conhecimento como possível treinador no futuro. Mas para falar do jogo também e sobre a montagem da equipe para o jogo contra o Bahia amanhã, o técnico Abel Ferreira, inclusive, comentou sobre se vai manter a mesma formação, que foi sucesso contra o São Paulo. E, inclusive, sobre o Breno Lopes. Ele voltou a falar a respeito do atacante que fez aí, né? Deu passos importantíssimos no duelo contra o São Paulo para uma vitória expressiva. Vamos ver o que ele disse. Quem me ajuda a ganhar são os meus jogadores. E ninguém gosta mais deles do que eu. Ninguém tem mais carinho por eles do que eu. Ao contrário do que alguns dizem. Que o treinador não gosta do A, não gosta do B, não gosta do C. Porque dizem. E dizem isso com maldade. Fazem-no com maldade e fazem-no até para criar polémica, para ter gente que vê. Eu não me revejo nesse tipo de jornalismo. Eu não me revejo. Mas também não vou dar tempo da antena. Ouço e gosto de ouvir. Tenho cabeça fria e coração humilde. Eu perdoo todo mundo, mas eu não esqueço. Eu perdoo tudo, mas não esqueço. E o Breno é um... Como te disse ao teu colega há um pouco, é um... É dos jogadores... É o único. O único jogador que pode reclamar disso. Quer dizer, o treinador não teve os mesmos olhos comigo do que teve, se calhar, com outros aqui dentro. É o único. E eu sei disso. E já o disse isso a ele, digo isso aos meus jogadores. E por isso é que o meti. Fui buscá-lo outra vez, resgatá-lo, mas é tudo o mérito dele. Tudo o mérito dele. E infelizmente nós, na sociedade em que vivemos, é mais fácil crucificar ou arranjar um culpado como um jogador. Parece que matou alguém, parece que fez um crime ou assaltou alguém. E no futebol tudo se transforma em uma coisa inacreditável. Assim fôssemos tão rigorosos e exigentes nas outras áreas da sociedade brasileira e seríamos muito melhores. Mas infelizmente o futebol é como é. Não sou eu que vou mudar. A única coisa que eu procuro é mudar a mentalidade dos meus jogadores. Perceberem que conhecerem o contexto onde estão. Conhecer o Brasil. Conhecer a imprensa brasileira. Conhecer os jornalistas. Conhecer os mídia. Conhecer as redes sociais. E aprender a lidar com isso de forma natural. É isso aí. O técnico Abel Ferreira falando daquela situação. Lembra? O Breno Lopes foi lá, comemorou, ofendeu a torcida do Palmeiras. Depois pediu desculpa e foi o craque do meio da semana. E será que ele vai ser escalado para o jogo de amanhã? Vamos aguardar para ver. E aí na segunda a gente conta tudo para você. Falando em Brasileirão, do outro lado, o São Paulo que vive, além do vexame, que tem que superar psicologicamente, pode colocar as imagens, a equipe do São Paulo tem um outro desafio. Sabe qual é? Ganhar o primeiro jogo fora de casa. O que não aconteceu até agora. E já está chegando a trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. E não pense que vai ser tarefa fácil para o São Paulo, porque não será. O jogo do São Paulo, domingo, quatro da tarde, nada mais, nada menos do que contra a forte equipe do Atlético do Paraná, o Furacão. Todos incomodados com isso. O Dorival também. É uma situação que nos incomoda. E nós estamos trabalhando com muita luta, forças, para revertermos esse quadro. Agora é uma realidade. Todas as vezes que nós saímos do Morbi do Campeonato Brasileiro, talvez não tenhamos tido a força que encontremos dentro do nosso campo para vencermos os adversários. Temos que estar um pouco mais preparados e atentos para tudo isso. E amanhã tem decisão. O Fortaleza é o Brasil na final da Copa Sul-Americana contra a LDU. Os torcedores do Fortaleza vivem essa expectativa. Muitas caravanas, inclusive, sendo feitas para dar o incentivo. O Fortaleza decide o título. Vamos ver. A paixão do torcedor não se mede. Não existe nem métrica para isso. E a loucura pelo time do coração tem zero limites. Essas torcedoras do Fortaleza que digam. A primeira tatuagem foi do Fortaleza. Tudo primeiro foi do Fortaleza. A primeira viagem fora do estado foi para acompanhar o Fortaleza. Assim, o Fortaleza não tem nem cindão na minha vida do amor por ele. Vão ser cerca de 10 dias a bordo de um ônibus rumo à Punta del Leste, no Uruguai. A caravana vai e volta. Dormindo, se alimentando e todo o resto dentro do busão. Aí fica sempre aquela pergunta, né? Quanto vale uma paixão? Quanto vale o esforço, né? Para viver esse momento com o clube? E, ó, já está tudo aqui sendo preparado. Os últimos detalhes fechados. A viagem vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 23 de outubro. E a ideia é que elas já amanheçam no dia 28 no Uruguai. Tem um detalhe, viu? Essa caravana está sendo organizada por essas três mulheres. Encabeçaram essa loucura e tocaram adiante. Agora é só comemorar. Nossa comemoração não está sendo só os 105 anos do Fortaleza. E sim, no geral, por todas as coisas ruins que o Fortaleza já passou. Que hoje a gente comemora com gostinho de vitória. Aquele gosto, aquela sensação de dizer nós chegamos até aqui. Essa ideia surgiu há cerca de uma semana, quando, pesquisando os preços para a viagem, o valor não cabia no bolso. E não existia a opção de não estar com o Fortaleza nesse momento. Portanto, vale todo o sacrifício. Nem meus sonhos mais distantes a gente estaria disputando um campeonato desse. Eu até fiz uma brincadeira, fiz uma promessa, que o Fortaleza sendo campeão da Libertadores, que para mim era um negócio surreal, eu iria raspar a cabeça. Esse ano eu bati na trave. Eu gosto de me lembrar que já me arrupeia todo. Quem sabe ano que vem eu estarei dando entrevista para vocês com a cabeça raspada. A expectativa, obviamente, é positiva e muito. Mas a coragem de mulheres encabeçarem uma caravana para seguir a paixão pelo clube é realmente algo de muita bravura. Eu digo que o nosso sangue já é vermelho, azul e branco. A emoção não tem palavras que eu consiga dizer para você, que consiga descrever a sensação de alívio, o amor que corre dentro do peito do torcedor. Na semana do aniversário, o clube não poderia comemorar de uma maneira mais especial. E elas já estão emocionadas, preparadas e prontas para comemorar. E nós também, né, vamos ficar aqui, ó, dedão cruzado na torcida pelo Fortaleza, que é o Brasil na final de amanhã, 5 horas da tarde, Fortaleza e LDU, decisão da Sul-Americana. Na segunda-feira a gente conta como foi, se foi uma data para comemorar o aniversário e o título do Fortaleza, ou se aconteceu algo que não estava previsto. Mas vamos ficar na torcida, dá-lhe Fortaleza para cima da LDU. Um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau! Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito da Prefeitura e o trânsito da Prefeitura e a sua colaboração. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito da Prefeitura e a sua colaboração. E a sua vida financeira de um jeito diferente. No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.